Olá, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui, eu sou o Marcos Savoy, sem limites para todo o mundo! A você aí, obrigado, boa tarde, boa sexta-feira, hoje já estamos no mês de novembro, e hoje, atenção cambada, hoje é dia dos mortos, hoje é dia dos mortos e amanhã também, então hoje é dia do bocão, estou brincando, bocão, brincadeira, corta direitinho aí, tá bom? Amanhã, no dia 2, é feriado, né? Se você estiver vendo aí a representação, não esquenta, tá bom? Se você está vendo no domingo, é que está reapresentando, mas no sabadão é dia de você ir para a praia, segundo as informações, vai da praia, então dá para a gente pôr aquele shortão, pegar a sogra assim, pôr o frangão no, pois é, e ó, pumba, praia grande, lá vamos nós, não é? Então é isso, e as condições das estradas, atenção, Savoy também é informação, as condições das estradas, a ecovias, né? Anchieta e imigrantes, 7x2, sabe o que que é, Alexandre? 7x2? É, 7x2, é, 7x2, 7x2 pra descer e 2x2 pra subir, né? Aí você demora 7x2 pra descer, aí mais 2x2 na padaria pra comprar pão, que a véia vai ficar te enchendo o saco, e aí depois, e aí depois você demora mais 1x1 no quiosque pra pegar aquela porçãozinha de, como que chama, porquinho, né? Os caras gostam, aí quando você vê assim, pô, já deu hora de ir embora, cara, aí mais duas horas pra subir a bagaça, é isso, mas ó, vai com fé que vai dar tudo certo. Aqui conosco está Alexandre Poleto, ele substitui a partir de hoje, seja bem-vindo Alexandre, no lugar do querido, estimado Vinícius, né? O Vini, ele está em outra atividade em sua vida, o que o Savoy agradece de todo o coração, vá com Deus garoto, tá? Temos também aqui, nos visitando hoje, porque ela nunca está aqui, né? Ela é outra estirpe, né? A Patrícia Oliveira. Temos também ele que tem nome de remédio, mas não é remédio, não é remédio. Rafael Ravadan, acertei? Puxa vida, Renavan então, aê, agora acertei, ó, e temos aqui do outro lado, aqui o Bocão, temos a Mari, temos o Juninho Ceará, o Ed, todos nós aqui sob o comando de Gustavo Baena, nosso diretor-geral. Ó, gente, é o seguinte, né? Vocês verifiquem onde chega a violência desse país. E assim, ó, isso está na cara que ia acontecer, porque já havia tido uma tentativa anterior, isso aqui ocorreu no Rio de Janeiro, numa tentativa de resgate lá no Fórum do Bangu, né? No Rio de Janeiro, na zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde de ontem, nessa tentativa de resgatar, ó, os caras lá, até, até o, um era o Chocolate, né? E o outro era o Pioio lá, é, alguma coisa assim, os caras do Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro que estavam sendo julgados nesse Fórum. Aí a bandidagem foi pro abate, né? Foi para resgatar. Nessa tentativa de resgate, uma criança de oito anos morreu. Uma criança de oito anos morreu, tomou, é, bala achada, né? Porque bala perdida não mata ninguém. Bala achada na criança e também, é, num policial militar. Ambos morreram, agora há pouco a Polícia do Rio de Janeiro comunicou que achou um dos caras, que, de, é, fez a detenção de um dos malacos. Esse malaco aí, ele é, é, acusado pela polícia nesse momento, de estar, é, de ter já, é, é, feito agressões contra integrantes do Exército. Então, ó, vocês verifiquem que a bandidagem, ela vai, é, com certeza, né? É, tendo cada vez mais abertura, cada vez mais espaço, porque as nossas autoridades estão aquém, né? É, do combate à bandidagem. Ontem, nós tivemos, ó, tem aqui o menino, né? Tem a foto do menino aí, ó. Esse, nossa senhora, olha que bonitão, cara, né? E embaixo, obviamente, deveria ser o pai aí, né? É, ó, algumas fotos, né? Então, é, tristeza, né? Tristeza total isso. E, ontem, nós tivemos, em, em Brasília, uma reunião do ministro, ó, da Justiça, com o secretário de Segurança, ó, do Estado de São Paulo e o secretário de Segurança do Rio, né? E aí, eles descobriram a pólvora. Eles descobriram que tem que atuar nesses protestos violentos em São Paulo e no Rio de Janeiro com inteligência. Olha, ó, agora vou te falar, hein? Agora vai, hein, Rafa, hein, Alexandrão? Agora vai. Eles descobriram que tem que trabalhar com inteligência. Ô, 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 e, cara, os caras precisavam ficar tomando café pra cacete, Ana, porque esses caras tomam café, hein, meu? Toma café pra caramba, meu, né? Água, tem ido pra lá gastar passagem de avião e com segurança pra, eh, decidir que agora, eh, definir que é o seguinte, tem que atuar, eh, nesses eventos violentos com inteligência. Ah, pelo amor de Deus, né? Pô, ó, assim, assim fica difícil, viu? Me ajuda aí, pô? Caramba. Ó, vamos lá, as principais capas dos principais jornais da nossa região, jornal destaque, é, é, distribuído aqui na nossa região gratuitamente e diz o seguinte, ó, rombo de nove bilhões em contas públicas é o maior para setembro, né? E aí, né, cara, isso que me deixa irritado pra caramba. Ah, ali embaixo, ali, tem o cara limpando o cemitério que amanhã todo mundo vai no cemitério, né? É? Então, se você for no cemitério amanhã, viu, Mari Maqueda, você faz o seguinte, ó, cuidado com aquela água, fica na sua, cuidado com aquela água que você põe no vaso, né, Ana? Cuidado porque é o seguinte, é, aquela água lá, ela vai ficar acumulada e o bichinho da dengue lá, ele gosta de água limpinha, né? E você sabe, meu amigo, minha amiga, né, que a picadura da, 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 da dengue, né, é, a picada dele, não é picadura, é picada dele, ela é problemática, hein, ela pode até matar, tá? Então, a orientação, inclusive de várias prefeituras, é pra que se leve flor de plástico, sabia por quê, Rafa? Não? Porque a flor de plástico, você coloca no vasinho bonitinha, outra coisa, você passa ali no IN99, você compra aquela, né? É, é, você compra lá, o IN99 é a flor e compra o IN99 também o vasinho, você põe ali no vasinho e não precisa pôr água, né? E não vai dar acúmulo de água, porém, então não teremos dengue. Volta aqui só um pouquinho a capa do destaque aí pra mim, ó, e aí, ó, esse rombo de 9 bilhões, eles ficam, é, querendo cobrar da gente depois, né? E a gente não sabe pra onde vai, o pior é isso, a gente não sabe pra onde vai toda esta grana aí, tá bom? Obrigado, Mari, vamos passar pro outro aí, pro Jornal Metro também disse, ó, meus amigos, ô, Mari, põe o Metro aí, só que é o seguinte, ó, ó, vai apelar assim lá no ABC, hein, ô, Jornal Metro, ó, 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 ó o que, ó, 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 vem aqui, Rafa, vê aí, ó, 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 Alexandre, ó, médicos cubanos chegam para tirar a saúde da UTI, ó, Ó, menas, menas, né? Menas, pô, pelo amor de Deus, hein? Jornal Metro aí, ó, deu uma pelada legal. Tudo bem que vai ajudar. Eu já falava ontem o seguinte, você não quer saber, quando você chega lá com uma baita diarreia, você não quer saber se o médico é de Cuba, se ele é da Argentina, se ele é daqui ou dali. Ninguém quer saber de onde o cara é. É, né? Agora que eles vão tirar a região da UTI, ô, pelo amor de Deus, né? Então é isso aí, tá? Ó, vamos lá então, vamos para o próximo, Bocão? Bocão, tudo bem com você, né? Tranquilão, né? O próximo, eu vou escolher aqui, minha mãe mandou bater nesse ABC Repórter. Ah, ABC Repórter na tela maior de 60 anos. Oba! Agora eu vou poder andar de busão de graça, hein, mano? Mano, maior de 60 anos, tem passe livre nas linhas intermunicipais e em São Paulo também vai poder andar de busão agora, né? Com, boa, com mais de 60 anos. Ó, intermunicipal é o seguinte, você fazer viagem, né? Então, quem tem 60 ou mais, vai lá, reserva, Ana. São duas passagens por busão, né? Você vai lá, reserva, vai, você e a tia, Ana. Você fica aí enchendo o saco só da veinha, pega, leva ela pra passear, né? Ou então a senhora, né? Pega e chama o tio pra ir, pô, agora já pode ir de graça. Vai e volta. Só paga a pousada lá, o hotel. Uma boa, não é não? Vamos para o jornal Bom Dia. Bom Dia, ABCD. Cubanos vêm para ocupar vagas por três anos rejeitados, né? Ó, Bom Dia também deu um ar, né? É? Mas tá bom, tá bom. Ó, essa foto aí é do doutor Homero Nepomuceno Duarte. Ele é o secretário competente, esse cara aí. Competente. Eu boto fé nele, eu boto fé. Secretário de Saúde de Santo André, que prometeu estar aqui com a gente também, viu, Alexandrão? Ele prometeu em breve estar aqui com a gente pra gente ir. O Sem Limites não faz muita entrevista, mas alguns a gente traz. E ele prometeu estar batendo um papo aqui com a gente. Mas o cara vem aqui, ele tem que ficar de pé, né? De pé. Tá pensando que tem cadeirinha aqui pra sentar? Roubaram as cadeiras daqui, não tem, tá? Então é isso, os cubanos chegando aí na região do ABC. Obrigado e encerrando, tem o diário do grande ABC. Tem aí, Mário, o diário? Ó, grana está processando, o prefeito grana. Está processando o AIDAM por usar celular da prefeitura durante a eleição. É o seguinte, ó. Tem um celular que chama-se celular funcional, né? Então, é... Comprado lá e dá pro prefeito aquele lá e quem paga a conta somos nós, né? É, quem paga a conta somos nós. Então daí o prefeito fala, tal, e durante os quatro anos o cara senta a bota, não é verdade? E aí, o que está aí nessa mancheta é o seguinte. O pessoal do PT está alegando que o grana, quando era candidato à reeleição, mas ficou no cargo como prefeito... Pode tirar... Obrigado, Mário. Ele ficou no cargo como prefeito, certo? Mas só que ele foi candidato à reeleição. Que ele tinha usado o telefone, esse telefone aí institucional, esse telefone pago pelo povo, pra fazer campanha. Pra fazer campanha, né? E aí eles devem ter tirado o extrato lá, né? Não tem? Das ligações, aquele negócio todo, né? Agora, é assim, cá pra nós, se fez isso, tá errado, né? Paulinha, dá pra trazer de novo o Aidan aqui? O Aidan teve aqui uma das maiores audiências. Ou então, o pessoal do PT quer trazer o grana aqui também, tá à vontade, né? A gente vai ver se o grana vem. Por quê? Eu tô achando, eu vou até agora à tarde falar com o doutor Alberto Rolo, que é advogado especializado em legislação eleitoral. Por quê? É assim, ó, é um negócio muito difícil, porque ele tá no cargo, mas ele é candidato, né? Ele tá no cargo e é candidato. Então, se ele tá no cargo, ele pode usar o telefone, né? Mas ele é candidato e não pode usar, né? Você entendeu? Então, eu acho que é assim, ó, foi mais um fato político e tal, é essa, é, esse, é, todo esse embate entre o Aidan e o grana, mas não sei se vai dar em alguma coisa, não. Tá bom? Ah, e outra coisa, ó, antes do intervalo, lá em Mauá, a situação do prefeito Donizete Braga também não é aquelas coisas, não. Você sabe que foi pra uma reunião lá? Foram quatro vereadores se reunir com o secretário de articulação, o Rômulo, né? Bom, se reuniram, tá, os quatro, ó, o Rômulo, não sei o que ele fez, e o Rômulo é meu amigo, hein, eu acho que ele meteu os pés pelas mãos. Por quê? Pô, em vez dele perder quatro vereadores, ele perdeu oito, pô. Eu não sei o que que ele falou pro vereador. Será que ele xingou a mãe? Né, às vezes ele xinga a mãe, né? Os caras acham que xinga a mãe, hein, Mari? Acho que xingou a mãe de algum lá, assim, ó, o seu filho! E aí os caras ficaram bravos, né? Então, eu sei que lá em Mauá, o Donizete está com oito vereadores a menos na base de governo. Isso aí, se vai fazer falta pra ele nas aprovações de projetos na Câmara Municipal, eu não sei. Só que dá um bololô, né? Dá um bololô. Na verdade é o seguinte, ó, vou te falar a verdade. Não é bem isso, mas é tudo isso aí, você entendeu? Mais ou menos, né? Não é bem isso, mas é tudo isso aí. Ó, na volta a gente vai falar um pouquinho de São Caetano, porque está aqui, ó, o Renavão está pedindo o intervalo. O nosso documento de carro aqui está pedindo o intervalo e a gente vai fazer o intervalo. A gente volta já, porque ainda tem muita coisa aqui pra gente falar nessa sexta-feira, véspera do feriado. Bocão, capricha aí, roda e até já! Vai lá! Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? Não deve acreditar que eu nunca saí no destaque. Eu fui Miss lá de 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui, aqui é o Nacafa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? Não destaque? Não. O que interessa é destaque. O Brasil tem nas mãos uma oportunidade incrível de mostrar ao mundo como é possível virar potência econômica sem derrubar floresta. Sou Maria Paula, do Movimento Gota d'Água, e assinei a petição pela Lei do Desmatamento Zero. Mais da metade do Brasil ainda é mata. Floresta não impede desenvolvimento. É um patrimônio natural, de dimensões que só o Brasil tem. Meu nome é Maria Paula, sou atriz e também apoio a Lei do Desmatamento Zero. Eu assinei, e você? Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano. Oba, estamos de volta aqui sem limites comigo, o Marco Savoy, na Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. Tudo bem com você? Tranquilão? Oba, a gente está aqui tranquilo, sempre alerta, né? Parecendo escoteiros deste Brasil nosso. Ó, é o seguinte, ontem a gente mostrou aqui aquela, que agora não é mais grelha, é uma placa de aço. Eles fizeram um monte de furinho, né? E colocaram uma placa de aço no lugar da grelha, lá na, olha, olha, tá vendo? Pode ver aqui, ó, Alexandrão. Tá vendo o que é agora? Agora, ex-grelha, ex-grelha. E ontem nós mostramos isso aí, ó. Pode ficar anterior, Mari, pra mim? Isso, obrigado. Ó, tinha rompido ali, né? Rompeu aquela lateral, porque ela é uma placa pesada, com os caminhões passando, lá na Nova Lions, em São Bernardo do Campo, na Via Rebaixada da Nova Lions. O que que é essa bagaça aí? Isso aí é pra escoar a água. Na humilde opinião desse velhinho, eu acho que quando chover aí vai dar merda, né? Eu acho, Ana, eu acho que quando chover aí vai dar caca, a não ser que tira uma grelha assim, ó, daí vai escoar a água. Mas esses buraquinhos só vão escoar? E aí vem aquela grama, aquela barro, tudo sujo, será que não vai entupir? E aí ontem, ó, ocorreu isso aí. Aí agora nós vamos lá direto pra redação de novo, né? Ó, ó lá, ó, ó a caranga passando do ladinho ali, né? E aí nós vamos pra redação, dá pra ir direto aí, Mari? Já? Ó aí, ó. Ah, hoje arrumaram, cara! Né? De ontem pra hoje. Só que assim, continuava na manhã de hoje interditado, por quê? É pra secar o cimento, né, mano? É? É, eu sou pedreiro de mão cheia, cara. Eu manjo isso. Eu manjo pra caramba. Rapaz, tem que secar o cimento. Então aí, ó, eles colocaram a placa de novo, deram um tratinho, ó. Você pode ver que tá tudo meio manchado de, mancha de cimento ali do lado, né? É, eles colocaram, o Savoy passou lá hoje de manhã, fiz a foto, né? E a gente já publicou no Facebook. E tem um detalhe disso aí, cara. É o seguinte, sabe filho feio? Filho feio é uma desgraça, né? Ninguém quer ser pai, não é verdade? Olha aí, eu orei o dão, assim, igual eu, os caras ficam assim, ó, isso aí não sei quem é não, né? Aí, é o filho feio de São Bernardo do Campo. Essa grelha aí, agora essa chapa. Por quê? Tá no jornal diário do GRANDEVC hoje, o Marinho falando o seguinte, que não é problema dele isso aí, não. Isso aí é problema, o problema de arrumar isso aí é da empreiteira, a OAS, né? Aí, eu tenho certeza, é difícil conseguir falar com a OAS, porque é uma baita de uma empreiteira, né? Aliás, doa para tudo que é campanha do Brasil, né? Fez uma doação desse tamanho para a campanha da presidenta Dilma aí do PT, né? Bom, se você for falar com a OAS, né? A OAS fala assim, não, não, é da prefeitura, né? Aí você vota na prefeitura, não, não, é da OAS, entendeu? Então, brother, é muito difícil, né? Agora, tem que alguém consertar e nós vamos continuar denunciando com certeza, tá? Bom, o Bocão, vamos na outra aqui, ó. Governo estuda dificultar o seguro-desemprego. Vai sobrar mais uma vez para você que trabalha. Desempregado pode ser obrigado a fazer um curso de qualificação já no primeiro pedido do benefício. Então, eu vou te explicar aqui, ó, né? Hoje é assim, ó. Você foi mandado embora a primeira vez, né? Você vai lá, né? Toma uma canseira desgraçada, né? Vai lá na caixa, né? Você tomou, né? Tomou, né? Então, na caixa você é mal atendido pra caramba, né? Tem uma fila assim daquela enorme. E aí você chega lá com os documentos, quando vai pedir seguro-desemprego, sempre tá faltando alguma coisa, não é, não? Hã? Acertei tudo ou não? É, eu sei, rapaz. Isso aí, sabe como chama? Sabe como chama? É pequenas ditaduras. E a caixa é uma dessas pequenas ditaduras que a gente tem. Bom, aí você foi mandado embora, você vai lá, né? Agora, a primeira vez, chega lá, oba, tudo bem? Tudo. Quem é você? Sua voz. Ah, é? O que que aconteceu? Ah, tomei um pé na bunda. Ah, tá bom. Trouxe os documentos? Trouxe. Tá tudo aqui, ó. Você tem que levar uma mala, né? Pra levar todos os documentos, que você leva carteira, aquela carteira lá que a gente tem a foto de 16 anos, né? É, você leva aquela... Bom, aí você conseguiu. Aí, depois de um mês vem, aí vem o cartão, né? Tem que ter o cartão cidadão, blá, 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 blá. Então, hoje é assim. A partir de agora, o governo quer mudar a legislação pra que, quando você já seja demitido a primeira vez, Gustavo Baiano, o que deve ocorrer em breve com o senhor, né? Quando o senhor for demitido a primeira vez agora, o senhor já vai ter que fazer um curso de qualificação. Sabe pra quê? Porque o governo, ele fala que tá pagando muito pra você. Então, você vai começar a receber o seguro-desemprego, mas fazer um curso de qualificação. Durante esse curso de qualificação, se ele achar um emprego pra você, é meio difícil porque você é famoso, Gustavo. Mas, por exemplo, ele acha um pra você assim, ele fala, o Gustavo se dá bem como dono de rotisseria. Então, você vai trabalhar de empregado numa rotisseria. Ó, tem uma vaga aqui, vai lá, viu? Tá? Vai lá, nessa vaga. Não, mas eu não quero. Não, não. É pra você ir. Não, mas eu não quero. Ah, tá bom. Então, o seu seguro-desemprego vai ser encerrado hoje. Ou você faz o curso de qualificação, ou você não recebe o seguro-desemprego. E durante o decorrer do seu curso de qualificação, se eles detectarem uma vaga, eles vão te apresentar. Se você não quiser ir, é, você dança. Hoje, funciona como? Funciona quando você vai pedir a segunda vez o seguro-desemprego, né? Hoje funciona assim pela segunda vez. A tia Dilma quer que isso ocorra já na primeira vez, que tá tendo muita bandalheira. É ou não é? Tem, tem. Ó, capronói, bicho. Ó, o empregado também é vagabundo pra caramba, né, meu? O cara gosta de pegar e sentar o pé na jaca, né? Ele fica lá seis meses e depois ele quer dar a linha, não é? Começa lá já maltratar o patrão, tal, né? É, então não dá. Então, eles estão querendo mudar. Não sei se vão conseguir, porque o ano que vem é ano eleitoral, né? Mas que isso aqui tá na... Ó, se não mudar o ano que vem, o outro muda, tá? Que todo primeiro ano de governo, meu amigo, ó, seja municipal... Você não tá vendo em São Paulo, é? O Haddad, ele falou alguma coisa do IPTU pra você? Falou alguma coisa pra você que mora em São Paulo? Falou nada. Ele falou lá do arco do futuro, né? Lembra? É? Ah, e era bonito aquele, hein, Gustavo? Nossa, vinha assim, aquele arco, aquele negócio cheio de emprego, né? Ah, babá, era tudo pros petistas. Emprego, emprego pra caramba. Ah, seis meses depois, ó, dez meses depois, ó, o que que ele fez, ó? Vinte por cento na sua testa, né? Ele igualou. Ele deu vinte centavos de desconto no busão e te deu vinte por cento de aumento no IPTU. Tá? Então é assim, meu. Se não for esse ano do seguro-desemprego, ano que vem eles aprontam. Com certeza eles aprontam, tá bom? Então é isso, ó, tem uma outra informação aqui da saúde de diadema. Saúde de diadema, vem aqui um pouquinho que eu quero dar um recado pro Lauro Michels, prefeito. Ó, é assim, eu já entrevistei, eu conheço o Lauro Michels há muitos e muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos e muitos anos, né? E eu já entrevistei muitas vezes o senhor, prefeito, mas, ó, o que tem entrado de reclamação da questão da saúde em diadema é demasiado, hein, Lauro? É demasiado, hein? O senhor, através aí da sua Secretaria de Saúde, né? A gente faz até o pedido aqui para que a Prefeitura de diadema, né? Reverta essa situação para o diadema que nunca foi aquela maravilha na saúde, né? Nunca teve, assim, uma saúde... Aliás, lugar nenhum tem saúde pública com aquela qualidade, né? Mas, pelo menos, tinha uma saúde ali razoável. Num momento, pelas informações que a gente tem, tá bravo ali, hein, prefeito? Tá bravo, né? Então é isso. Vem aqui, Bocão, que eu vou ler aqui, ó. A sessão da Câmara de Diadema da última quinta-feira foi pautada por críticas aos serviços de saúde prestados na cidade. Nossa, os caras desceram uma lenha, os vereadores desceram uma lenha no Lauro. Sabe quantos médicos foram demitidos lá? 70 médicos, cara. Como que... Ó, ô, ô, Lauro, não sei, como que você vai conseguir contratar 70 médicos para vir em diadema, bicho? É, mano? Os caras estavam lá, trabalhando. Ah, não, vou demitir que é tudo do PT. Ó, para com isso, cara. É, mano, para com isso. Você não... Tem que pensar na população, na sociedade, cara. Né? Por isso que é duro, viu? Ó, acho que devia ter curso vestibular para o cara ser prefeito. Não tinha, não? É, vestibular. É, vestibular para o cara. Ó, passa. Se você passar, você pode se candidatar. Ah, pô, porque, vou te falar, viu? É cada caca, bicho, que não é fácil, não. Tá? Ó, do celular eu já falei, né, que o, então, o passo municipal de, é, lá de, da prefeitura do PT, lá de Santo André, está querendo meter, já meteu bucha aí no, no AIDAM. Eu vou falar com a Paulinha aí, vamos ver se a gente traz o AIDAM aqui para a gente poder, tá, é, fazendo uma nova entrevista com ele, específica sobre isso aqui. Deixa eu só, nós temos uma prestação de serviço, tá aí, Mari, o site da prefeitura de São Caetano, né? Ó, é de utilidade para você, porque é o seguinte, se você tiver o hábito de acompanhar, né, o site, ó, é um site bem, bem montado, né, nós estamos com ele em tempo real, a Mari vai passando aí, tem todas as notícias, né, do dia a dia da prefeitura, das atividades, né, do que vai rolando ali. Então, é uma boa você estar consultando o site, é, da prefeitura da sua cidade. No nosso caso aqui, a gente publica o site de São Caetano, né, nós estamos falando a partir de São Caetano, mas, é, nas outras oportunidades, a gente vai publicando os sites das outras cidades também, tá? Ó, vamos falar do véinho aqui? É, véinho, agora pode andar de busão, só avisar, avisa lá em casa, hein, avisa lá que dá pra andar de busão de graça agora, o governador Geraldo Alckmin aprovou na quarta-feira o projeto de lei que garante gratuidade para pessoas com 60 anos ou mais, no metrô, na CPTM e nos ônibus intermunicipais. Então, por exemplo, você, meu amigo, minha amiga de 60 anos, você pode agora pegar aqui, ó, aquela aviação, aqueles ônibus confortáveis da Eaosa, né, que é uma, aquilo lá é um conforto, né, conforto e qualidade, você já pensa em Eaosa, né, você pode, então, pegar o busão da Eaosa aqui, ó, por exemplo, na, na Goiás, né, e ir até o terminal Sacomã, sabia? Porque é busão intermunicipal, né, o Eaosa é intermunicipal, aviação Ribeirão Pires também, que é uma outra caca, também é intermunicipal e tem uns outros amarelos aí, que eu não sei de onde vem aquela bagaça lá, mas parece que é intermunicipal. Você entendeu? Aqueles que faz cidade a cidade, esse aí você pode entrar. Tá? Chegando lá em São Paulo, você só apresenta o RG e, ó, embarca no metrozão. Caso você mora perto, você pode descer aqui na estação de trem e ir com o trenzão também, tá? Então tá aprovado já, ó, o governador-geral do Alckmin já autorizou. Ah, tem um detalhe, ó, opa, falei errado, hein, falei errado, mas eu acho que o pessoal deixa passar, mas é bom fazer um cadastro prévio, viu? É bom fazer um cadastro prévio, né? Mas você, então, com o RG, você pode ir também, tá? É isso, é isso, ó, falei certo, então. Eu já sabia, eu já sabia. Não, 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 chegou hoje, você já quer que eu vá embora? Eu ia e faz até boquinha, vem aqui, Rafa, vem aqui mostrar. Não, é, ô, 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 Bocão, você viu essa aqui, ó? Você viu essa, ó? Aí, ó, vem aqui, cara, ó, ô, ô, vem aqui pra você se apresentar pra sociedade, ó, ó, aqui, ó, ó o que arrumaram amanhã, na segunda-feira, a gente apresenta o Alexandre Poleto, tá? Os caras arrumaram, então, o fim aqui com um sorrisinho, pra não ficar nervoso, né, Rafa? O cara se previne. Ó, gente, obrigado, então, bom final de semana a todos, seja bem-vindo, viu, Alexandre, que você seja feliz aqui nesse novo trabalho, o Alexandre, que já é bem conhecido, na nossa região, por produzir outros programas também, tá? Tá vendo, Edmir, ó, se ferrou, peguei ele de você, ó, né? Você dispensou e eu peguei. É, a gente pegou o Alexandre Poleto aqui, tá bom? Obrigado a todos, gente, bom final de semana, se Deus permitir o Gustavo Baena deixar, a gente volta segunda-feira, tá bom? É isso aí, fui, até mais, valeu, Bocão, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho